Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos escutar Rap do Broly, Kyuubi, Lady e o Poder da Minha Iria 2, Nerd Rits. Galera, eu tô bem ansioso para esse rap porque eu vi muitos comentários que ele tava muito pesado, né? Então, espero que gostem. O link de vídeos já está na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Dito isso, bora lá, né? Um, dois, três, e play. Seria. Errei. O poder da minha ira vai estar agressivo. Reparem, galera. Takiro! Nossa! O que é isso? O poder da minha ira vai estar agressivo. O poder da minha ira vai estar agressivo. Que grave é isso? É melhor tomar cuidado. Eu nasci com mais. Esse é o ódio que te aniquila. É o poder da minha ira. Tão forte que está sobre minha pupila. É a testa e nem é que o cabelo verde brilha. Eu vou tirar a sua vida. Já vi essa pressa. Eu posso destruir quando você entrar no meu caminho. Quando eu estiver no ódio, eu te mato. Pergunta lá pra Koshini Minato. O ódio que engoixa. Pesado, né? Nossa! Nossa! Nossa, repito! O que é isso? O que é isso? Olha esse grado. Mano, o que é isso? Que pesado. O que é que aconteceu aqui? Caramba. Imagina o cara caindo na caixa de som. Explode as janelas. Que gravo é isso? Cara, é isso que o cara está aqui. Não é possível. Maravilhoso. Cara, o que aconteceu aqui? Não imaginava que era tão grave da hora. Não de estourar a casa. Estourar os vidros. Eu tô surpreso demais. Caramba, velho. Eu tenho uns ars pesados aí, velho. Tentar me dar até a coxina é pesado. Que isso, velho. O que aconteceu aqui? Sete minutos... Tá maluco, velho. Eu li se gravo. Que tal, velho. Imagina um cara que pega um vídeo desse e põe rap do Broly Kill Levi e o Poder da Mira 2 com grave. Eu não assisto mais nunca. Eu assisto com fone a um metro de distância. Senão meu tipo explode, velho. Que isso? Que isso, galera. Esse rap tá insano, hein? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like e compartilhar. Muito obrigada por assistir até aqui. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau.